Mais um diário de obra, eu acho que é o 16 ou 17, até perdi a conta. Então estamos aqui, o que eles fizeram hoje? Eles preencheram essa viga aqui inteira, não estava, o que mais? Provavelmente eles encheram essa viga aqui, não é viga né, sei lá como fala de cinta, então preencheram lá, tem esse ferro aqui que eu com certeza ele deve juntar nesse pilar e nesse pilar, então ele deve passar aqui por cima, provavelmente, eu acho que isso aqui não estava ontem, não estava rebocado, rebocado não né, só jogado aí, bem superficial mesmo, aqui eles ainda vão ter que trabalhar o banheiro, é uma coisa que eles vão trabalhar em separado né, você vê o boto, nem o piso do banheiro está pronto, tem uma coisa diferente né, então a janela ali está pronta, tem ali aquele pilar também que pelo menos não estava, ela pode ver, está molhado ainda, então eles fizeram hoje também, então o banheiro é uma coisa que eles vão limpar aqui para fazer mesmo, é, semana que vem já começa a questão do banheiro, banheiro não, do, acho que ideia é, é, o telhado né, fazendo a estrutura do telhado, essa viga também ainda vai ter que ser, é, preenchida, aquele pedaço também, ainda falta muitos detalhes ainda para colocar o telhado, então acho que, se for final de semana né, tipo, outra semana a outra, bem, então é isso aí, vamos acabando aqui o diário de obra da quinta-feira, ou seja, tem só mais amanhã, não, hoje é quarta, é verdade, ainda tem dois dias, que bom, tem mais dois dias de diário de obra, então tem mais dois dias para eles deram um adianto aqui, é, na obra, beleza, espero que tenham gostado, clique em gostei, eu estou ansioso para que termine logo essa obra, com certeza todo mundo envolvido está ansioso para a gente estar arrumando, porque vamos demorar um tempo para arrumar a base né, deixar do jeito que nós queremos, vamos, mas é isso aí, então, hasta la vista!